Fala galera, eu sou o Dre e bem-vindos mais uma vez. Gente seguinte, estamos aqui na demo do Crash Bandicoot 4 It's About Time e nós vamos jogar agora a segunda fase da demo, que é a Fuga Dinossáurica. Pra quem não viu, no vídeo anterior eu joguei a fase Inevitável, que é a fase da neve que a gente joga com o Crash, e agora a gente vai pular pra essa fase aqui, que ela se passa num período pré-histórico, como a gente já viu nas gameplays dos canais que já postaram. Então, eu espero que vocês tenham curtido o primeiro vídeo, deixo o feedback de vocês aí nos comentários, e vamos jogar essa fase aqui que, mano, sério, tudo que eu vi dessa fase até agora eu achei maravilhoso, tanto a época em que ela se passa, quanto a paleta de cores dela, esse lance meio roxo, meio verde com vegetações e as lavas, mano, é tudo muito bonito nela, e vamos ver na prática, porque até então eu só vi em vídeos. Será que aqui também vai ter alguma cutscene inicial, igual que teve na fase anterior? Porque na fase anterior a gente conseguiu, inclusive, ouvir o jogo dublado em português. Mano, a dublagem tá maravilhosa. Eu não sei se vocês perceberam, mas foi alterada a voz da Lani Loli, né? A Lani Loli, no primeiro trailer que saiu do jogo, ela tinha outro dublador, que era uma voz mais velha e tal, e agora ela tá com uma voz de criança. Eu gostei, confesso pra vocês que eu gostei, não achei ruim terem mudado, e mano, olha isso aqui, velho. Olha isso aqui, que maravilhoso. Mano, olha esse cenário. Dá vontade de ficar parado aqui, ó. Só curtindo o cenário. Sério, o jogo tá fluindo muito bem, mano. Muito bem. E é isso aí, gente. Eu quero muito, muito que todo mundo tenha oportunidade de jogar esse game aqui. Todo fã de Crash merece jogar esse game... Eita, nós. Eita, nós não podemos encostar no chifre dele. Mas eu quero que todo fã de Crash tenha oportunidade de jogar esse Crash Bandicoot 4, porque isso daqui tá maravilhoso. Inclusive, eu gostaria muito que essa demo fosse pública, tá ligado? Porque tem muita gente reclamando que, ah, o jogo... A demo do jogo lançou só pra quem fez a pré-venda. E realmente, eu entendo todo mundo que tenha reclamado. Eu acho que essa demo, ela significa mais um brinde pra quem comprou o jogo do que uma demo em si, né? Porque o intuito da demo, normalmente, é liberar publicamente pra fazer com que as pessoas joguem e ver a aceitação do público, né? Fazer com que o jogo venda. Aqui, será que se eu der uma giradinha só e vai acertar a TNT? Não, beleza. Ok. Cara, sério. Maravilhoso. Cara, eu juro pra vocês. Não é que eu tô passando pano nem nada disso. Mas eu tô... Sabe quando você procura prós e contras do jogo? Eu não tô achando nenhum contra desse jogo, cara. Essa é a minha experiência aqui, pelo menos. Ó, aqui se eu apertar R2, eu consigo alternar os objetos de fase, né? Vamos considerar que eu consigo mudar os objetos da dimensão que eles se encontram. Mais ou menos isso. Mas, sério, cara. Eu não tô achando defeitos. Esse jogo está maravilhindo. E aqui... Eita, nós. Ó lá, bugamente, cara. Sério. Parece fácil assistindo nas gameplays. Mas na hora que você vai controlar as máscaras, a mente dá uma bugada. Porque você... É muita coisa pra apertar. Eu tenho que apertar. Ó, o botão de descer, que é a bolinha. Depois subir com X. Depois pular. Depois pular aqui. Da R2 agora pra... Pra alternar de dimensão. É bugador de mente esse jogo. Sério. Aqui vamos ver se eu não erro nenhuma caixa. Beleza. Não errei nenhuma caixa. Eu achei que eu ia errar ali. Aqui não tem nada aqui pra cima? Eu pulei na cagada. Não foi intencional, não. Mas beleza. Uma coisa que eu achei muito massa é essa animação aqui, ó. De quando o Crash passa no cogumelo, tá ligado? Ele fica doidão. Eu achei isso muito foda. E agora vocês estão ligados o que vai ter, né? Exatamente. A primeira fuga do jogo. Que eu já deixei uma fruta passar ali. Maravilhoso. Ok. Talvez vocês vejam eu morrendo pra esse dinossauro em algum momento aqui. Eu espero que não. Mas qualquer coisa a gente tenta de novo. Já estamos no modo moderno mesmo, né? Pra gente ter vidas infinitas. E ok. Provavelmente essa hora que caiu a pedra é algum personagem que a gente vai descobrir quando o jogo completo lançar que ele fez essa pedra cair aqui pra ajudar a gente. Quem vocês acham que é esse personagem? Ai, caramba. Como que faz esse... Será que eu não consigo mais pular agora? Porque eu tô ligado que tinha uma caixa ali. Vamos morrer? Porque daí eu consigo tentar pegar aquela caixa que tinha em cima da outra caixa. Porque, ó... Se a caixa de cima tem uma seta é porque tem uma caixa em cima dela. Certo? Como que eu faço isso agora? Não. Calma. Calma. Quero pegar a caixa que tem ali em cima, mano. Ué. Não é só segurar a X. Por que que fica azul quando eu pulo assim? Por que será? É, se eu tentar apertar bem em cima ele não pula mais alto. Vou tentar morrer mais uma vez. Caso eu não consiga, ao invés de ficar enrolando aqui, depois eu tento pegar aquela caixa ali em cima. Mas eu acho que tem caixa aqui em cima, cara. Enfim, vamos ver. Como que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pular em cima dela... Ah, não. Acho que nem dá pra fazer isso que eu quero fazer. Enfim, não vou conseguir pegar o que tem ali em cima agora. Ok. Tomara que não seja uma caixa. Tomara que seja só, sei lá, tipo uma fruta, tá ligado? Que eu deixei passar. Ok, vamos que vamos. Olha, essa mudança de cenário que eu tava falando pra vocês no começo do vídeo, tá ligado? É tipo assim, o cenário roxo lá no começo, com essa vegetação verde agora. E daí depois tem as, tá ligado? As lavas. Mano, é maravilhoso, cara. E assim, em questão do pulo, comparado com o Incene Trilogy, meu Deus. Isso aqui tá muito, mas muito mais fluido. Porque aqui a gente consegue trocar a direção do nosso pulo na metade do caminho. Por exemplo, eu tô pulando pra cá, eu consigo voltar tranquilamente. No Incene Trilogy, a gente tinha essa dificuldade de mudar o rumo do pulo depois que você já tava no ar. É mais ou menos isso. Mano, olha que bonitinho esses dinossauros, velho. Olha que coisinha mais fofa aí, ó. Conforme a gente anda, a cabecinha deles vai, tipo, seguindo a gente, ó. A gente pulando. Olha a cabeça do vermelho aqui, ó. Que da hora, velho. Sério, muito foda. Cara, esse jogo está absolutamente incrível. Eu não tenho outra palavra pra descrever ele, sério. Ele só, ele tá perfeito, tá perfeito. E vamos tentar aqui, é... Ah não, não é por aqui, é lá em cima. Desse outro aqui, vamos lá. Vamos tentar não passar tanta vergonha nessa fase, porque a gente já me matei pra umas coisas bestas ali, tá ligado? E quem sabe eu faço uma gameplay depois sem morrer. Isso se eu for capaz, né? O que eu acho um pouco complicado. Mas, gente, comentem aí o que vocês estão achando da gameplay aqui do Crash Bandicoot 4, né? Da demo do Crash Bandicoot 4. E comentem também se vocês fizeram a pré-venda e se vocês também jogaram essa demo. Aqui eu vou quebrar primeiro as caixas normal. Não sei se foi uma boa ideia. Ah, foi sim, beleza. Ok. Ó, pra vocês terem uma ideia, como nessa fase não tem gelo, tá muito mais fácil de controlar do que no bônus que eu passei lá da Inevitável. Não sei se vocês assistiram o meu primeiro vídeo da Inevitável, mas vocês podem perceber que tava meio difícil de controlar o Crash nas partes que tinha gelo deslizante, né? E aqui tá muito mais fácil, muito mais fácil mesmo. Ó a barrinha de gema subindo ali. E nessa fase eu também não vou conseguir pegar a fita cassete, porque eu morri algumas vezes já, né? E aqui a gente vai fugir dos dinossauros. Mano, que foda, velho. Que demais. Olha isso, tá muito fluido, tá muito massa. Aqui vamos fugir. Aqui vamos tomar cuidado pra gente não cair. E cara, tô impressionado. Sério, cada passo que eu dou nesse jogo aqui, eu amo mais ele. Eita nóis. O jogo tá fluindo bem demais, 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 demais. E eu acho que essa aqui não é a última etapa da fase ainda, porque eu acredito que vai ter uma parte com lava no jogo. Inclusive acho que é aqui. É, olha que lindo, cara. Olha que coisa maravilhosa. Mano, a direção artística desse jogo, né? Tá de parabéns. Sensacional. Vamos pegar nosso aquacoaco. Nossa, é sempre bom pegar um aquacoaco, né, mano? E aqui é o seguinte, se vocês forem aqui atrás, ó. Ah, moleque, tem uma joinha escondida. Não sei se vocês já tinham visto isso. Mas tem uma joia ali. E aqui, ó, era pra ter a fita, ó. Vocês tão vendo eu passando em cima da fita? Só que a fita tá apagadinha porque Drezão é noob e Drezão não consegue passar o jogo sem morrer. Opa! Eita nóis. Ok. Essa parte é meio difícil porque a gente tem que passar embaixo da pedra e tem que passar e já pular, tá ligado? Olha lá, já perdi o aquacoaco. Dois, três, quatro, cinco. Fiz cagada? Fiz. Meu Deus! Nossa, o que eu fiz, mano? Nada a ver. Eu consegui me salvar ali e depois eu morri, tá ligado? Não, mas demorou. Vamos de novo. Eu acho que sempre quando a gente volta aqui a gente tem que pegar a joia de novo. Ou não? Vamos ver se a joia tá coletada. É, não aparece a joia ali aqui no menu de pausa ainda. Mas ela já tá coletada porque ela não tá aqui atrás mais. Mas acho que isso vai ser arrumado na versão final do jogo, né? Opa, peraí que eu peguei um timing totalmente errado aqui. Ok. E galera, joguem a demo porque assim, é muito diferente você jogar. Eu mesmo tava reclamando, tá ligado? Peraí. Três, quatro, cinco. Eu mesmo tava reclamando dos youtubers que eu via morrendo muito e falava, nossa cara, como que o cara tá morrendo ali? Será que ele não entendeu a dinâmica do jogo? Mas não, é porque jogar o Crash 4 aqui, tá ligado? É bem diferente de você assistir o vídeo só. Ok. Aqui será que dá tempo de eu quebrar tudo? Dá. Perfeito. E aqui sim eu acho que é a última corrida da fase, né? A última run dessa fase aqui. Fugindo desse dinossauro. Eu acho que eu não morri em nenhuma fuga até agora do dinossauro. Então assim, eu não consegui ver a animação do Crash morrendo. Mas que bom, né? Isso não é um ponto negativo. Isso é pra ser um ponto positivo. E beleza. E aqui acho que ele não pega mais a gente. Sabe uma coisa que eu quero testar? Eu quero deixar o Crash parado pra ver se ele faz aquela dancinha. Porque eu acho que a dancinha clássica não tem mais no jogo. Eu acho que eles acrescentaram uma dancinha nova. Vamos ficar um tempo parado aqui? E se o Castro não fizer nada e eu perceber que eu só tô perdendo tempo. Daí a gente termina a fase de uma vez. Já que a gente tá bem no finalzinho dela, entendeu? Ó, já tô alguns segundos parado e até agora ele não fez nada. Será que eu tenho que apertar algum comando? Acho que não, né? Enfim, não vai ter animação aqui agora. Vamos terminar a fase. Vamos ver se eu peguei todas as caixas. Eu não acredito. Faltou uma caixa aqui. Eu tenho certeza que é aquela caixa que eu tava tentando pegar naquelas caixas de pulo, tá ligado? Se vocês sabem como que a gente alcança aquela caixa de pulo, me avisem, por favor. E é isso aí, galera. Acabamos de passar, então, a fuga dinossáurica. Essa fase aqui, mano, maravilhosa. Eu gostei muito da primeira fase que eu joguei, que é a Inevitável. Mas essa daqui eu achei mais bonita ainda e mais sensacional ainda. Comentem aí pra eu saber o que vocês acharam da minha gameplay. O que vocês estão achando da demo do Crash 4, que eu tô muito empolgado. E fiquem atentos no canal, porque vai ter mais um vídeo ainda, que vai ser a terceira fase da demo, beleza? Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like, segue o Drey no Play lá no Instagram. Vou ficando por aqui, então. Valeu e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.